Calda. Já coloquei aqui na minha panela uma xícara de açúcar. Minha xícara é de 240 ml. Eu tenho aqui na chaleira água quente, que eu vou usar meia xícara de água quente para fazer essa calda. E a minha forma, que é 24 por 8, certo? Vou ligar meu fogo. Fogo médio, de médio para baixo. E aqui você vai mexendo o seu açúcar sem encostar a espátula no fundo da panela. Só mexendo assim, ó. Levemente. Até o açúcar derreter por completo. Derreteu por completo, ficou aquela cor de caramelo. Aí sim nós vamos colocar meia xícara de água quente, certo? Aí eu vou esperar aqui derreter, mexendo assim como eu te falei. Não sai de perto para não queimar sua calda. É importante que você use uma panela de fundo grosso. Porque é mais fácil, né? Assim, a proporção de... a chance de queimar sua calda é menor. Mesmo você mexendo, mesmo você estando do lado da sua calda, né? É melhor você usar a panela. Se você não tem a panela, sua panela é aquele alumínio fino, pode fazer a calda, mas aí você toma mais cuidado, certo? Aí quando estiver derretendo o açúcar aí eu volto mostrando para vocês. Gente, eu pensei que estava gravando e não estava. A calda derreteu totalmente o açúcar, o açúcar derreteu totalmente. Aí eu coloquei aqui uma xícara de água quente, meia xícara de água quente. Agora eu não mexo mais, eu deixo aqui, ó. Ela vai derreter sozinha, sem mexer, certo? Aí nossa calda vai estar pronta. Gente, a calda está pronta. Aqui, ó. Essa calda, ela demora um pouquinho mesmo para derreter totalmente o açúcar. É normal. Agora eu vou passar aqui para a minha forma. Ó, tá vendo? E agora eu vou deixar aqui. Enquanto isso, eu já vou colocar a água para esquentar, para assar o pudim, que eu vou assar no forno em banho-maria. E vou separar os ingredientes do pudim. Então, aqui é o nosso ingrediente do nosso super pudim, que esse pudim fica super grande, tá, gente? É, tem aqui, ó, duas caixinhas de leite condensado. Cinco ovos. Eu tirei a película da gema. Já vou colocar esses ovos aqui no liquidificador. A película é opcional, porque você vai usar baunilha e a baunilha tira todo o cheiro do ovo, tá? Aí nós vamos bater esses ovos aqui com a baunilha, que é duas colheres de sopa de baunilha, tá? Já vou colocar aqui no liquidificador. Aí tem também uma caixinha de creme de leite. São 800 ml de leite, mas eu vou bater com 400 ml a metade do leite, porque senão não cabe no liquidificador, vai derramar. Aí depois de batido tudo, aí eu coloco o restante do leite e misturo. Só misturar, tá? E duas colheres de amido de milho. Aí eu vou bater os ovos com a baunilha por um minuto. Pronto. Batei os ovos com a baunilha, vou colocar o leite condensado. Creme de leite, uma caixinha. Amido de milho, duas colheres de sopa e 400 ml de leite. Eu nem vou colocar os 400 ml, porque eu sinto que isso aqui vai derramar. Então, depois eu coloco o leite e misturo, tá? Agora aqui eu vou bater três minutos, tá, gente? Pra bater bem. Gente, não vai caber todo o leite aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr nessa tigela. Aqui, ó, pra eu poder misturar o restante do leite. Agora aqui eu coloco o restante do leite. É só misturar aqui, ó, porque já bateu o leite condensado, o creme de leite, o amido. Bem batido. E eu confesso pra vocês que eu tô com medo de não caber nessa forma aqui, mas eu acho que vai caber. Ela tem 24 de largura por 8 de altura. Então, vamos na fé aqui. Misturou. Agora eu vou passar pra forma. É importante você fazer a calda primeiro. Já começa pela calda. Por quê? Porque aí ela vai esfriar enquanto você bate o pudim. E aí, se ela estiver muito quente, corre o risco de misturar. Você colocar o pudim, ela misturar no pudim, entendeu? E aqui não, ó. Vai caber, opa, couro. E aqui, como ela já tá fria, ela não vai esfriar. Não vai misturar. Certo? E agora, é água quente. Eu já liguei o forno, tá? Pra agilizar aqui. E aí, é bom que você coloca água quente. Primeiro eu vou cobrir com papel alumínio a forma. Aqui, ó. Vou descobrir. E agora sim, vamos colocar água quente. É bom colocar água quente, porque vai adiantar o processo aqui. Se você colocar água fria, demora mais. E aqui, ele vai ficar de 40 a 50 minutos no forno. Passou um certo tempo, mais ou menos meia hora. Você viu que a água tá secando, que precisa mais água? Coloca mais água, tá? A água tá mais ou menos no meio da forma aqui. Dessa forma aqui, ó. Tá bom? Agora forno, 40 a 50 minutos. Ficou pronto o nosso pudim. Ele ficou mais de uma hora no forno. Caso você for fazer meia receita, aí sim, 40 minutos. Mas essa receita que eu fiz aqui ficou mais de uma hora, tá gente? Aí, deixei esfriar, ficou na geladeira. Então, se você for fazer pro almoço, é melhor você fazer um dia antes, tá bom? Ou você faz de manhã pra servir na janta, enfim. Ele demora pra ficar pronto, porque tem que esfriar e tem que gelar. Aí, eu passei uma faquinha aqui em volta, ou aqui. Esquentei um pouquinho a bundinha da forma no fogo, pra poder soltar. Aqui, ó. Tá vendo? Tá soltinho. Agora a gente vai desenformar ele. Vamos lá. Ele tem muita calda, eu tô com medo dessa calda derramar, mas vamos na fé. Não derramou. Olha que lindo que ficou. E aí, essa caldinha que ficou aqui, ó, você pode esquentar. Tá vendo que ficou um excesso de calda aqui no fundo da forma? Pode esquentar a forma lá. Ela vai derreter e você coloca no pudim. Cortar aqui. Olha, gente, que lindo que fica, ó. Olha. 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 Tá vendo? Ó. Uma delícia. Geladinho. Muito gostoso. E fácil de fazer. É o pudim que dá pra servir pra uma milha inteira. Grandão. Você servir aí pras suas visitas. Muito obrigada, meus amores, por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações, tudo que eu posto aqui. Um beijo, meus amores. Conto com vocês nesse ano de 2020. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.